Ana Ana Você me disse Um dia que a ninguém Daria o seu amor Só a mim Quero escutar Dos seus lábios Meu bem Que é tudo Mentira Inveja De alguém que quer Nos separar E assim poder tentar Seu amor Para sempre então roubar Oh Oh Só nessa canção Posso te dizer O quanto eu te amo E ainda penso Em você Que tão bom de estar Com um Com um outro Alguém Mesmo até sabendo Que o seu amor É meu Não pense que eu Esqueci Esqueci De você Mas sofrer Mas sofro Meu bem Meu bem não me quer Meu bem não me quer Sem amor Sem amor Meu bem não me quer Meu bem não me quer Meu bem não me quer Sem amor Eu vou viver Vou viver Vou viver Vou viver Eu vou viver Eu vou viver Eu vou viver